E aí, galerinha, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um podcast publicitário. Fala, galera. Boa noite. Eu sou o Pablo e hoje a gente vai discutir um pouquinho sobre o futuro da mídia off. Seria esse o fim da mídia off, Gabi? Olha, Pablo, a famosa mídia out of home, como os outdoors, banners ou a mídia que não está na internet, é um exemplo de mídia off. E ela é considerada mídia off tudo que não está na internet. Então, propaganda, vídeos que não estão lá. E para a gente entender um pouco mais sobre ela, a gente vai falar com a nossa convidada. Bianca Oliveira, 25 anos, formada em publicidade e propaganda e participa da equipe da agência Audiocomunicações. E também ela é especialista em mídias offline e integração de estratégias publicitárias. Seja muito bem-vinda, Bianca. Obrigada, gente. Obrigada pelo convite. Ah, imagina. Bianca, para a gente começar a nossa conversa, como que você avalia a eficácia das estratégias de mídia offline em comparação com as mídias digitais? E você acha que existem vantagens únicas que você só vê no off? Gabi, eu acho que a gente... é um pouco difícil a gente comparar a mídia off com a mídia digital. Eu acho que são duas frentes muito diferentes, mas que uma complementa a outra. Comparar o resultado para o offline é bem diferente, porque a gente não tem a metrificação exata que tem no digital, por exemplo. Só que eu tenho um carinho muito grande pela mídia off e o que difere ela da digital para mim é que a gente pode ver o que a gente produz. E isso eu digo a gente como publicitário mesmo. Você vê, você ser palpável o que você produziu. Uma campanha, uma peça que seja, que estava ali dentro, que desde o início foi pensada, foi escrita, lealtada. E você vê aquilo ali na sua frente, enquanto matéria, é outra coisa. Para mim, isso é o que difere, porque é muito legal. Eu vejo o pessoal da equipe mesmo, redatores, diretores de arte, quando tem lançamento de campanha, eles vão até as lojas, tiram foto de como ficaram as peças. Porque é muito gostoso você ver a materialização do seu projeto. A mídia offline, óbvio que pensando no público, no resultado, tem os seus benefícios também. Só que para a gente, como publicitário, é muito legal ver o material impresso, no ponto de venda mesmo. E eu acho que o pessoal que trabalha muito com digital não tem muito essa percepção. Mas é muito legal, se todo mundo pudesse um dia produzir um material offline, todo mundo ia ter essa sensação. Sim, é muito legal a mídia off também, porque ela realmente impacta a nossa população, né? Tem uma pesquisa da empresa Cantar, que fala que a mídia off impacta 89% da população brasileira. Então, arredondando aí, tipo 90% da população. Então, ela é uma mídia muito boa. É, porque se você pensar... É muito perceptível, né? Porque se você pensar, por exemplo, um bus door ou algum banner numa estação de metrô, numa estação de ônibus, nem todo mundo tem acesso à internet. Eu sei que para a gente é um pouco difícil pensar dessa forma, mas nem todo mundo tem acesso à internet. Nem todo mundo vai receber um patrocinado do Instagram ou do Facebook. Mas todo mundo vai andar na rua e vai ver um ônibus. Todo mundo vai passar num ponto de ônibus. Esse dado faz muito sentido. Eu, eu acho que queria dizer até que mais, né? Mais, sim. E dessa mesma pesquisa, eles falam também que a criatividade nessas peças publicitárias é o que chama mais a atenção da população. Então, é um lugar para inovar também, né? Para fazer algo fora do comum, que a gente não consegue tanto dentro das mídias digitais, né? Agora, com esse conceito de out of home, que você até citou, dá para fazer muita coisa. A gente fala mídia off e o pessoal pensa em outdoor, sabe? Em rádio, no básico. Mas dá para fazer muita coisa. Dá para fazer um pós muito legal. Dá para fazer intervenção muito gigantesca. É óbvio que você não vai fazer isso para qualquer coisinha, mas dá para fazer, sabe? E é um impacto muito grande. Quem foi a marca que fez um pós? Acho que era Adidas. Que fez um pós de produção deles, que eles colocavam um modelo de tênis em tamanho gigantesco na Paulista. Óbvio, isso aí foi tudo produzido. Mas só de você ver um vídeo desse, já causa um impacto. Aí eles colocam um banner interativo, um outdoor digital. Já está feito o 360 da campanha. Até porque é diferente, né? É muito diferente. E na criação de experiência, de impacto para o consumidor, para quem está vendo, qual é o potencial que você enxerga na mídia off? Eu acho que todo. Todo potencial. Porque, como eu disse, são muitos meios. A gente não pode ficar preso só a rádio, TV, outdoor, panfletagem. Dá para fazer muita coisa. Dá para atingir muitos lugares, muitos nichos. A gente consegue colocar... Hoje em dia a gente trabalha até com carro de som ainda. Não sei nem se o pessoal sabe que isso existe. Que existe carro de som, bicicleta. Bike door tem muitos lugares que ainda fazem. Então, é só você nichar. Você sabendo o seu público, onde ele está, o que ele consome, dá para atingir de qualquer forma. Realmente. Bianca, agora a gente vai ter o nosso quadro, bate e volta, com perguntas enviadas pelo público. Então, a gente vai te dar um tablet e com as perguntas que eles enviaram para a gente. Isso mesmo, Gabi. As perguntas vêm através do Instagram, que enviaram para a gente. Inclusive, sigam a arroba publicitária. Aqui, para você sair passando para o lado. Tá. O digital, o out of home, são os novos outdoors? Eu acho que não os novos. Os novos no sentido de substituição? Acho que não. Os novos no sentido de novidade? Acho que sim. Mas eu acho que o outdoor tradicional que a gente conhece nunca vai deixar de existir. Não tem nem como, né? O impacto que ele tem na cidade mesmo. De novo. Como um todo. Eu posso puxar assim? Pode. Pode. As chamadas cold call são uma boa opção de investimento? Eu já acho que não. Eu acho que o digital fez muito bem essa ponte do saque hoje em dia. Não acho que o saque humanizado por telefonema seja o que a gente precisa. Acho que ninguém hoje procura muito ligar para algum lugar para resolver alguma coisa. Todo mundo vai no digital primeiro. Nesse caso, eu acho que o digital disparou na frente em tudo. Ao pensar em media off, quais são os principais mandamentos para gerar resultados? Os principais mandamentos são escolher bem o local e ter um investimento que não saia do budget estipulado. Porque a gente não tem, como eu disse, uma metrificação exata de quanto você vai ter de retorno nisso. Então, estudar onde você está colocando aquilo, quem passa por ali, quem você vai atingir. Porque não tem como puxar um relatório depois e ver quantas pessoas foram impactadas pelo outdoor, pelo banner. Então, eu acho que o principal mandamento é esse. É você saber aonde você está colocando e quem você vai atingir colocando ali. Tem que fazer sentido. É isso. Essas foram as nossas perguntas. Muito obrigada. Muito obrigada a você que mandou pergunta também. Bom, então, vamos continuar. Bianca, aprofundando mais agora nas estratégias, nas estratégias integradas. Como as empresas podem utilizar estratégias integradas para maximizar o impacto das campanhas? Então, entre media on, media off, como investir? Eu acho que hoje qualquer ação, qualquer marca pense, tem que ser pensada no 360, no offline e no on. Primeiro de tudo, o KV tem que fazer sentido no offline e no on. Não pode ser nada muito com uma fonte que só funcione na tela de um celular ou com uma coisa muito chapada que só funcione em um PDV. Tem que fazer sentido para os dois, para quem quer que seja, saiba do que está te falando. Para quem quer que seja, que olhe, saiba do que está te falando. E a gente tem que aproveitar a oportunidade. Você criou um ponto de venda com alguma identidade visual específica, desdobra isso num reels, num conteúdo. Usa isso em assets de vídeo. Crie um conteúdo com essa identidade visual que já está no offline. É mais difícil trazer do offline para o digital, porque o offline geralmente é mais engessado. Mas dá para fazer muita coisa. Se você criou a sua primeira ideia, que tenha sido um banner, que seja, usa esse banner como base para criar conteúdo digital. Para criar a sua identidade visual dentro do digital também. Dá para aproveitar muita coisa. Eu acho que quando a gente trabalha com publicidade, a gente tem que pensar no 360 de tudo. Por mais que o cliente esteja falando, ah, eu quero só no digital, eu quero só no offline, uma hora ou outra isso vai acabar se encontrando. Porque tudo é muito fluido e a gente muda de opinião muito rápido. Então pensar, isso aqui que eu estou fazendo para o offline pode ser usado no digital em algum momento? Ou isso aqui que eu estou desenvolvendo no digital, se eu precisar trazer para uma mídia off, vai ser palpável? Vai dar para produzir? Sempre pensar dessa forma, porque se uma hora precisar, não tem que fazer uma interferência muito grande. Não tem que mudar nenhuma identidade, não tem que mudar nenhuma estratégia. Só ter integrado mesmo as duas coisas. Porque o digital e o off andam lado a lado. Sempre foi assim, sempre vai ser assim. A gente tem que entender que o offline não é só papel, não é só papelão, não é só o door. É tudo que não está na internet. Tem muita coisa digital que não está na internet também. Então a gente anda lado a lado com as duas coisas. Sim. Vamos falar agora de uma campanha que você fez, algumas, né? Da Lojas Torra. Você poderia compartilhar com a gente um case de sucesso que sua equipe usou a mídia on ou off? Vamos falar das duas agora. Acho que a última que mais impactou foi Natal, em 2023 para 2024. Vamos falar agora de uma campanha que você fez. Que o carro-chefe continua sendo digital, né? A gente faz bastante filme para o digital. Só que a gente fez uma intervenção muito legal no metrô da Serra, em São Paulo. Que a gente colocou uns videozinhos da campanha de Natal para rodar no metrô. On e off. E é um lugar que tem um fluxo muito grande de pessoas. Então foi uma sacada muito boa. Tem alguma outra que você tem em mente? Boa. Deixa eu ver. Acho que a de crianças do ano passado, eu gostei muito da identidade visual dela. Porque no PDV... Da Torra também. Da Torra também. Porque no PDV ela ficou muito característica do que era. E no digital deu para brincar muito com a fonte, que era uma fonte meio de balão, assim. Então a gente conseguiu trazer um PDV bem interativo e usar isso no digital. Ficou bem legal. E a cada 120 reais em compras de produtos infantis, você ganha um brinde. Legal. Você falou de metrô. Tem uma campanha, acho que é da Maybelline, alguma marca de maquiagem, que fez um cílio gigante. É, que foi meio viral. Então as pessoas compartilhavam o vídeo, mesmo que fosse uma mídia off, estava ali chamando a atenção. A Netflix também faz bastante coisa dentro do vagão dos trens, dos metrôs de São Paulo, que acabam sendo viral. Você acha que essas campanhas que vão mais para o lado viral dessa parte off e que repercutem no on, você acha que ajuda também? Com certeza, com certeza. Toda vez que eu estou em São Paulo eu reparo isso em estação de metrô, que eles usam, que tem muita intervenção de marca. E são intervenções grandes. A Netflix mesmo, eles montam quase um cenário no metrô. E é muito legal, porque acaba virando um ambiente instagramável. Você tira uma foto, mostra já, faz a propaganda do produto que eles querem vender, que é a série e o filme. E também mostra a intervenção que foi feita no ambiente. Não sei se você já viu uma que foi feita no Canadá também, da 3M, que eles iam lançar uma espécie de vidro. Aí eles colocaram um vidro assim, colocaram, acho que era um milhão de dólares dentro, alguma coisa assim. Ah, eu vi também. É, se alguém conseguisse quebrar, com certeza ninguém conseguiu. Essas de intervenção, para ter o contato, né, é muito legal. Eu gosto bastante. Eu acho que é isso aí. E como você imagina a evolução da MediaOff nos próximos anos? Eu acho que não vai deixar de existir, igual as pessoas falam. Ah, você acha que TV vai deixar de existir? Eu acho que não. Eu acho que vai se reinventar, talvez, assim. A gente não consome mais tanto rádio quanto a gente consumia 10 anos atrás. Mas o rádio não deixou de existir por isso. Ele migrou para o YouTube. Quem continua ouvindo rádio, ouve rádio para o YouTube. Acho que a televisão vai ser a mesma coisa. A televisão aberta pode ser que diminua a quantidade de programas, ou que a grade seja um pouco mais enxuta. Mas vai continuar existindo a televisão aberta no canal do YouTube. Ou no streaming. Alguma coisa vai continuar sendo gratuito, mas em outra plataforma. Voltando lá nas suas campanhas. Teve alguma ou algumas que foram mais desafiadoras na sua carreira também? Para o Torra ou para alguma, assim, que você acha que você estava meio sem caminho? Eu acho que todas são desafiadoras do seu modo. Porque o desafio vem de vários lugares, né? Desde do KV da campanha até a premiação. Enfim, são vários desafios. Mas nada assim que a gente não seja acostumado trabalhando com publicidade, né? A gente tem que estar pronto para qualquer desafio. Sim. Tem as novas tecnologias também, como a RA, que é a realidade aumentada. Você acha que tem vez? Você acha que tem futuro? Eu acho que sim. Eu acho que tem que ficar um pouquinho mais acessível para a gente considerar isso. Tem que ser mais acessível para todo mundo. Mas que daqui a uns anos pode ser que sim. Que seja um caminho que a gente vai aprender a explorar e vai começar a trabalhar com isso também. Não só dentro de casa. Ou que seja mais acessível para a galera de mais alta, assim. Então, alguma coisa... Igual aparece nos vídeos, alguns vídeos no Instagram também, que eles usam essa... Meio que 3D, assim... Tem bastante na Times Square. Então, Alice, acha que a gente vai conseguir trazer isso um dia de verdade para a Times Square? Não seria somente um 3D na internet? Eu acho que não dessa dimensão que a gente imagina. Porque trabalhando com offline, com coisas materiais, palpáveis, reais, a gente sabe que tem um limite que a gente consegue alcançar. Não é tão fácil quanto fazer uma manipulação digital. Mas eu acho que sim. Acho que com o passar do tempo, com a modernização dos pontos mesmo, sabe? Dos outdoors, dos banners digitais. A gente vai conseguir aumentar cada vez mais essas intervenções e deixar uma coisa cada vez mais grandiosa. E lá em São Paulo, você andando uma vez, você falou que sempre observa bastante. Teve alguma... De alguma outra marca que te marcou? Assim, alguma... Nossa, eu lembro do aeroporto. Quando você já chega, assim, tem um painel gigantesco do Itaú. Alguma, assim... Eu lembro... Tinha uma série da Netflix que eu até citei aqui para vocês. Eu não lembro qual série que era, mas eles montaram um... Eu acho que era Bridgerton, aquela do... Que era meio de época, né? Nossa, mas eles montaram um cenário, assim. Eu falei, meu, o que é isso? Era 6 horas da tarde, o pau torando, o pessoal andando. E eu parando para olhar, eu falei, que é isso? O Diabora não tem essas coisas. Da bandinha teve também, eu acho. É, da bandinha também, é verdade. E alguma que, tipo, você estava passando, olhou e não gostou? Você falou, ah, essa não achei tão legal, assim. Não vou lembrar de campanha, mas isso acontece muito. Sim. De eu estar andando em algum lugar, eu olhar e falar... Que ruim. Às vezes, o mais basicão é outdoor com muita informação. Quando eu passo e vejo um outdoor com muito texto, eu fico, gente, não. Ou um outdoor com QR Code. Era isso que eu ia perguntar, o que você acha sobre outdoor com QR Code. Não, não é, é ruim. Ou é um lugar muito estratégico, o QR Code está em um tamanho excomunal, assim. Ou é, assim, uma perda de tempo, perda de espaço do material. Tem que falar isso para o cliente. Falar, por favor, não é lugar de colocar um QR Code. Para colocar alguma informação, melhor usar o melhor espaço, né? Tem que ser um texto que você vai ler em cinco segundos. Sim. Não pode escrever um... O pessoal quer escrever uma página de livro no outdoor, que você vai passar de carro correndo. Não faz sentido. Aham. E você já viu algum outdoor, ou já criou algum outdoor mais criativo, mais para o lado? E, tipo, teve uma campanha daqui de Prudente também, que era um outdoor gigantesco. Falando, aceita o desafio, ou um, que era uma tabacaria, que era só o símbolo. Algum, assim, que você já criou, que já chamou a atenção? Eu não... Não, nunca veio de mim, mas eu já vi, sim, esses que você falou. E eu já vi alguns outdoor com intervenção de luz, sabe? De iluminação, que eu acho bem bacana também, que dá para usar bastante. E você acha que vale a pena, tipo assim, ou só a lobo, que não seja tão conhecida, alguma coisa que cause esse mistério, que não vá logo, não mostre a lobo da marca, ou alguma coisa assim. Você acha que vale a pena? Eu acho que é arriscado. Como no caso dessa tabacaria que você falou. Para eles faz muito sentido, porque você não pode fazer propaganda de tabaco. Não pode. Então, não tem muito que eles colocarem. Que a não ser que é uma tabacaria, porque eles não podem falar o produto que eles vendem. Então, no caso deles, fez sentido. E como é uma lobo muito conhecida, mas eu acho um pouco arriscado. Eu acho assim, você tem certeza que você vai impactar as pessoas que você quer impactar? Porque não é uma mídia barata também. Eu acho que é mais uma lembrança, né? Como passa e lembra, fala, tem isso aí. Só que eu, particularmente, não acho tão legal assim. Eu acho que se você puder dar de informação, é válido. Ainda mais numa mídia que você não tem essa metrificação de volta. Você não sabe quantificar quantas pessoas vão na sua loja por conta daquilo. Porque não é um clique, né? Que dá pra você falar, ah, tantas pessoas clicaram. Não dá pra saber. Sim, realmente. E pra gente finalizar a nossa conversa, você teria alguma dica, alguma coisa pra galera da publicidade que gosta do Out of Home, gosta de criar pro Out of Home? Alguma dica, alguma coisa que você falaria pra eles? Eu acho que o pessoal da publicidade de agora, que tá começando a se interessar pelo mercado, ter essa visão na mídia off que vocês estão dando, de que ela existe, que ela é palpável, que ainda dá pra se trabalhar com isso, é muito legal. E é muito legal que as pessoas tenham esse interesse que eles estão tendo. Aprender a fechar material offline é um diferencial enorme pra diretor de arte. Se você é diretor de arte, aprenda a fechar material offline, desde um outdoor a um pampleto. Não tenha medo de errar. Pode ser que primeiro você não feche certo, mas alguém vai te corrigir. Não acho que só dá pra ser criativo no digital, que só dá pra exercer criatividade no digital, porque não é verdade. Dá pra fazer isso no offline também. Publicidade é isso. Você trabalhar com o que você tem, com o que é dado, aonde é dado, e fazer milagre com isso. Então, se você gosta, se identifica com o offline, se é um negócio que brilha os seus olhos, investe nisso, porque a gente tá precisando muito de profissionais que saibam lidar com o offline hoje em dia. Que bacana. Sim, é isso então, né? É isso. Obrigada, gente. Eu que agradeço. Obrigado demais, Bianca. E esse foi o nosso publicitário de hoje. Bianca, muito obrigada por aceitar participar aqui com a gente. Foi um prazer ter você aqui pra aprender um pouquinho mais sobre a MediaOff. Muito obrigada, gente. E pra você que tá nos assistindo também, não esqueça de deixar seu like, né? Deixa seu comentário aí pra gente, pra Bianca também. Segue a gente nas redes sociais, pois por aqui somos movidos pelo futuro. E aí 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 E aí